E hoje nós vamos falar sobre a arte e a inclusão social, a importância de promovermos espaços acessíveis, passeios acessíveis a todas as pessoas. Para conversarmos sobre esse assunto, estamos recebendo aqui o bacharel em turismo, pós-graduado em arquitetura hoteleira e criador do blog Turismo Adaptado, o senhor Ricardo Shimosakai, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Ricardo, muito obrigada pela presença. Bom dia, seja bem-vindo ao Vida Plena. Bom dia, obrigado. Queria começar falando sobre essa questão. A gente aborda muitos pontos quando a gente fala da necessidade de acessibilidade, mas às vezes o consumo de arte e de cultura pode ficar meio excluído, até por não se considerar às vezes uma necessidade imediata, urgente. Mas é também uma demanda da pessoa que tem alguma necessidade especial ou específica buscar espaços de arte, de cultura que sejam acessíveis também. É, a cultura, a arte, o lazer é alegria, vamos dizer assim, todo mundo quer alegria. As coisas são feitas às vezes muito preocupadas com o essencial, com o trabalho, com o estudo, mas e o lazer, o turismo? Isso também precisa ser visto. Eu não estou aqui só para trabalhar e estudar, eu quero me divertir. Então, a cultura precisa ser acessível. Verdade. E a inclusão desse público não é só um direito como um dever que precisa ser respeitado. Existem leis que garantem, inclusive, a acessibilidade e a garantia do acesso irrestrito a esse tipo de serviço. É, o direito, dizem os especialistas aí, que as nossas leis acho que são as melhores do mundo. Se tudo fosse cumprido, o negócio a gente estaria, acho que no melhor país do mundo. Falta é a aplicação disso, o cumprimento disso. Às vezes nem a criação de novas leis, às vezes você precisa dar uma adaptada, mas precisa ter uma maior aplicação dela. Sim, o que envolve não só o setor público em si, mas também o setor privado, mas também uma consciência individual de responsabilidade em que a gente precisa exigir, independente da nossa necessidade atual, que os espaços sejam acessíveis a todos. Eu também coloco outra questão que as próprias pessoas com deficiência, elas se mostrarem, né? Sim. E mostrarem, acho que essa é a maior força, assim, mais até do que lei ou qualquer outra coisa, é o empresário perceber que vai ter várias pessoas visitando ali o lugar dele e ele não está conseguindo atender e está criando vários problemas. A força de consumo nesse público, né? É, o consumidor, na verdade, é o que manda. As pessoas, os negócios fazem tudo visando ter mais visitantes, consumidores e tudo mais. E se a gente se mostrar como um consumidor e que a gente vai trazer dinheiro e outras coisas boas para ele, ele vai mudar, né? Perfeito, concordo. A gente vive num mundo ainda que o dinheiro, que as questões financeiras têm um grande peso, um grande impacto nessa questão dos serviços. Pensando no nosso país, que é um país que é bastante conhecido pelo potencial turístico dele, seja na parte cultural e artística, seja na parte de entretenimento, turismo, ecológico, entre outros. Como que anda essa questão da acessibilidade no turismo aqui no Brasil? É, ainda é muito, muito fraco. Na verdade, o turismo como um todo, reconhecidamente pelos profissionais aqui, o negócio é muito mal explorado, né? A gente tem lugares, cidades, acho que o Louvre recebe mais visitantes do que o nosso país inteiro, o negócio. Então, a gente precisa melhorar a questão do turismo como um todo, mas, às vezes, quando você vai para nichos, a gente tem pouca infraestrutura, né? Eu trabalhei com agenciamento de viagens, eu meio, achei essa parte meio difícil, por causa da infraestrutura. Você pegar, por exemplo, um cadeirante que quer viajar ali para uma cidade do litoral do Nordeste, às vezes é difícil você encontrar hotéis, transporte, guias, pessoas preparadas, os atrativos. Então, você montar esse quebra-cabeça, porque uma viagem é um quebra-cabeça, né? E você ter todas as peças para montar esse quebra-cabeça, o negócio, às vezes, é muito difícil. A pessoa tem que se aventurar, quase, dependendo do lugar. Ela sabe que naquela viagem ela vai passar dificuldades e vai ter alguns problemas. Se a gente, na verdade, não pensar, não está preparado para isso, o negócio tem muita gente que prefere nem viajar, prefere não, né? Acaba não escolhendo, né? É, não viajando. Não optando por isso. Agora, além da questão da infraestrutura que o senhor mencionou, pensando em locomoção, estadia, existem outras demandas também dentro do processo de inclusão, quando a gente pensa em acessibilidade às artes, ao turismo. Por exemplo, a questão da linguagem, um intérprete muitas vezes é necessário, e são aspectos que às vezes também não são considerados nessas demandas, né? Acho que da pessoa com deficiência, da acessibilidade, está muito visível. Visível não, o negócio, as pessoas pensam acessibilidade como, primeiro, uma coisa para a pessoa com deficiência. Na verdade, não é, não é isso. A acessibilidade é facilidade para todos. Às vezes eu falo que um prédio de 15 andares, negócio, não se cogita fazer um prédio desse sem um elevador. O elevador não é uma acessibilidade só para a pessoa com deficiência. Quem vai comprar um apartamento no 15º andar sem um elevador? O negócio é acessibilidade, é facilidade para todos. E, às vezes, é focado muito em cima da pessoa com deficiência física, muito mais, acho que é em cima do cadeirante. Porque, às vezes, os outros, às vezes, podem parecer um pouco invisíveis. Um cego você não consegue identificar tão bem, a não ser que ele esteja com uma bengala, um óculos escuro. Acho que nem um óculos escuro, hoje em dia, é um sinal. Mas um surdo, também, quando está gesticulando, conversando. Agora, uma cadeira de rodas é um selo, um símbolo estampado de que você possui uma deficiência. É uma coisa mais visível. Mas não é a única deficiência que está contemplada, né? Não, não, há várias. E todas essas, o nanismo, por exemplo, também, que, na verdade, é considerado uma deficiência física. Só que, onde você vê adaptações para o nanismo? Negócio, praticamente, você não vê. São eles, não só eles, a gente também. Às vezes, a gente tem que se adaptar, né? Sim, desde conseguir alcançar coisas, né? Que deveria ser o contrário, né? E aí, a gente fala que a deficiência, deficiente não somos nós, deficiente é o lugar que não consegue... Que não atende a todos. Não consegue atender as pessoas, né? Exatamente, né? Quem está faltando com algo é o espaço que não consegue ser acessível a todos os públicos. Agora, pensando, por exemplo, num espaço cultural como um museu, por exemplo. Quando a gente pensa num processo de inclusão, a gente também não está falando apenas do elevador, dos letreiros, às vezes, em braile, de uma tradução daquela obra. É importante que a exposição em si, as obras em si, também contemplem o processo de inclusão. A gente tem visto, hoje em dia, muito, por exemplo, exposições multissensoriais, para garantir que diversos públicos consigam acessar esse... E consumir essa arte, isso também é importante. É muito importante. Então, a questão do acesso para a pessoa com deficiência física, para um cadeirante, acho que parece ser um pouco mais simples, né? É só você ter espaços e caminhos para você ir a todos os lugares, né? E agora, para a pessoa com deficiência visual, por exemplo, às vezes o pessoal coloca... Pensa muito no braile, um quadro, por exemplo, colocar o título em braile, mas isso é uma coisa muito simples, né? Saber só o título da obra. E muito limitante, né? O que te dá de experiência, né? Saber o nome da obra. Então, um quadro, assim, que você... uma pintura, você não tem como reconhecer a obra pelo toque, um quadro. Então, você fazer uma reprodução em maquete, um quadro que tem um barco, uma árvore ali, você fazer uma maquete com um barco, uma árvore ali, que o cego consiga... Que traduz aquilo, né? De certa forma. É um dos recursos, a audiodescrição também, você transformar a obra em palavras. Então, você contar o que é a obra, fora a história, o pintor e tudo mais, informações técnicas, mas fazer uma descrição. Isso está não... audiodescrição é um recurso muito rico para o cego, né? Ele vê com palavras. Então, não só para o museu, para o teatro, para a pressa, para um passeio, né? Que, às vezes, o guia, no passeio, ele aponta para o lugar e fala, olha ali, você vê e começa a contar a história. Então, tal lugar foi fundado e... Mas você, para o cego, você precisa descrever o que obra é aquela, né? Então, dá detalhes. Então, às vezes, você precisa de um treinamento, né? Porque, se a gente vai ter... quem não está preparado e tenta fazer isso, se perde muita coisa. Então, às vezes, se você não tem uma pessoa preparada, existem audioguias. Lá fora, audioguias são muito utilizados, né? Não só para a pessoa com deficiência, para todo mundo. Aqui tem muito pouco. Mas os audioguias, você pode gravar já a descrição das peças e ter uma boa qualidade. A áudio, na verdade, guias multimídia, que servem para som e para vídeo. No vídeo, você coloca uma interpretação em libras, para o surdo. Então, contando ali sobre a história do quadro, coisa parecida. Porque, também, o intérprete, às vezes, é muito difícil de se conseguir um bom intérprete. É preciso haver vontade de desenvolver a inclusão. E é claro que, assim, pessoas profissionais capacitadas é fundamental, mas a ideia da inclusão não pode ser de responsabilidade de uma pessoa ou de um grupo institucional. Precisa ser de todos. Porque é uma demanda social, né? E é uma responsabilidade social também desenvolver uma sociedade inclusiva que consiga atender a todos. Independente de deficiência ou não deficiência, enfim. É fundamental que a gente pense neste espaço público, nos espaços de consumo, para todas as pessoas. E aí, antes da gente terminar, eu queria fazer justamente essa pergunta, né? Por exemplo, quando se recebe uma exposição, uma peça de teatro, uma apresentação musical, a gente fala muito sobre acessibilidade e responsabiliza muito o local. O artista em si, ele também precisa pensar nesse aspecto? É importante ele refletir se o meu produto, se aquilo que eu estou produzindo também é acessível? Não, eu acho que, dependendo, numa obra, por exemplo, uma pintura, uma escultura, eu acho que o artista, ele tem que ser livre. Não pode ter regras e condições para criar o que ele quiser. Dentro daquilo, depois que você tem uma escultura, por exemplo, você criar recursos de acessibilidade. Aí, criar caminhos de acessibilidade. Você não pode... a arte tem que ser livre para a criação. Mas depois que você tiver isso, você botar recursos de acessibilidade. É muito bom que o artista, ele exija, fale ali com sua produtora ou qualquer coisa em procurar ter esses recursos. Porque acho que ele tem que vir de todo lugar, seja do artista, do lugar, das prefeituras, sei lá de onde. Mas todo mundo precisa pegar e trabalhar em prol disso. Mais uma vez, né? Precisa ser uma consciência de todos, não de alguns, para que a gente desenvolva políticas efetivas de inclusão social, inclusão cultural, para todas as pessoas. Ricardo, eu queria agradecer a sua presença aqui. Acho que é importante a gente abordar esses temas, falar abertamente. Às vezes a gente sabe da importância, mas não conhece, não sabe bem por onde começar. E eu acho que esses bate-papos ajudam a esclarecer o nosso público o quanto a urgência desse tema. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa Vida Plena. Obrigado. É sempre bom tentar colocar essas questões, mas às vezes a informação... As pessoas não têm muita informação. O que eu sempre falo, procure um profissional para pelo menos te esclarecer algumas coisas. Tem coisas que são muito fáceis, baratas e rápidas. Se não, às vezes, fazer todo esse complexo de acessibilidade seja difícil. Mas tem coisas que você pode fazer muito nesses três parâmetros aí. Rápido, fácil e barato. Ótimo. E que já vai melhorar muito. Muito. A vida de quem precisa dessas adaptações. E convenhamos, né gente, quem de nós não tem uma demanda específica, né? Uma necessidade para acessar mais facilmente um produto, um serviço. Então, como nós destacávamos durante o nosso bate-papo, errado é o local que não está acessível. Não a pessoa que demanda o acesso a esse serviço e a esse produto. A gente esteve conversando aqui com o bacharel em turismo, pós-graduado em arquitetura hoteleira e criador do blog Turismo Adaptado, Ricardo Chimozakai. Então, vamos lá.